Você vai conferir as emoções da terceira rodada na Série C do Campeonato Brasileiro. Já autorizou o Felipe Perrantes. A gente percebe que é um campo mais curto. Vem o Souza, perna direita, levantou na área, o toque! A área teve desvio lá no primeiro poste, a sobra fica pro David. Ele faz o corte, invadiu a área. Perna direita, bateu, cruzado, o toque! Vai tentar tirar por ali uma bola que ficou, meu irmão. Levando muito perigo pra esse Júnior. Vai voltar com o vermelho. Vai dar vermelho. Expulso. Pra que isso, né? Provavelmente o quarto árbitro ou bandeirinha dedurou, né? A atitude ali de jogar o copo no chão, principalmente falou alguma coisa. Chamou ali e o árbitro voltou e deu vermelho. Última vitória da Aparecidência foi lá em fevereiro, né? 3x0 pra cima do Crack. Foi o primeiro jogo das quartas de finais. Essa saída aí, o Wagner tirou de cabeça. Olha o Carlson! Bola pra dentro da área, tira a defesa do Timba. Alex Henrique sai do gol, Wagner. Que confusão na fila da merenda danada por ali. Olha o Carlson. Lava no fundo, tentou o toque. Conseguiu. Moraes, limpa o lance, perna esquerda, batida, Wagner! Só um detalhezinho, né? Da Aparecidência, que não fez nenhuma troca. Só vê esse ataque. Olha a chegada por aqui da Aparecidência e Moraes. Cara a cara com o Wagner, limpa o lance e bateu! Gol! Da Aparecidência, Moraes, na sua estreia com a camisa do Camaleão. No Timba, caindo ali, se desequilibrando pro jogador da Aparecidência, caiu também. Lembrando que nessa fase não tem VAR, né? Só a partir da segunda fase temos aí o hábito de vídeo na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha a bola pra área do Ferrantes, a batida! Gol! Diego Matos, tem o Eduardo ali na intermediária. Cruzamento. O corte do Léo Rigo. Olha a sobra do Náutico, perna esquerda, tem desvio no meio do caminho. Gabriel acompanhou e a bola saiu pela linha de fundo. Eduardo. Muito desarmado o Eduardo. Segurou o Jax, disparou o Jax, hein? Já vem corrida por dentro aqui também. A Aparecidência vai tentar buscar o seu terceiro gol. Olha a bola pro Jax, trouxe pra perna esquerda a batida. Wagner, tá lá dentro! Gol! Da Aparecidência! Fim de jogo pra você no Aníbal Batista de Toledo. A Aparecidência consegue uma vitória maiúscula diante do Náutico.